Vice-governadora, a senhora tem visitado diversos municípios, agora faz sua passagem aqui por Colatina. Qual que é o objetivo dessas visitas aí? Essas visitas nesse mês de março é justamente porque nós estamos numa pauta da defesa das políticas públicas para as mulheres e nós estamos caminhando, dando algumas palestras, falando em alguns lugares, recebendo algumas homenagens, ainda em comemoração 8 de março esticado. 8 de março vai até o dia 30, porque a agenda ficou bem extensa para tratar desse tema tão importante que são as políticas públicas para as mulheres. E continuando falando então sobre esse tema, a senhora é a primeira mulher eleita vice-governadora do Estado do Espírito Santo e isso tem uma importância muito grande, né? Nós acreditamos nessa representatividade feminina. Hoje eu posso afirmar que no Estado do Espírito Santo a voz das mulheres está no centro do poder. Nosso governador Renato Casagrande tem trabalhado intensamente para o empoderamento das mulheres no governo como um todo. Na vice-governadoria, em várias secretarias, nas secretarias que tratam das políticas para as mulheres, com várias secretárias mulheres, nossa secretária Nara Borgo, dos Direitos Humanos, e várias secretárias mulheres que nós temos hoje compondo o governo. Nos últimos dias o Estado e o país também se chocaram com elevados números de feminicídios, agressões contra as mulheres. O Estado figura aí entre os principais nesse assunto. Qual é o projeto do governo para reverter esse quadro aqui no nosso Estado? Nós estamos construindo a várias mãos. O nosso governador Renato Casagrande retorna com o comando direto do governador no nosso programa Estado Presente, que é o programa macro do Estado, onde trata das políticas de segurança pública e também da política de proteção social. E nós estamos puxando um movimento dentro da vice-governadoria, que é o movimento de que nós precisamos de unir as forças com a sociedade. Porque a violência contra a mulher, na verdade, a gente chama de crime, de violência doméstica. Nós chamamos de violência doméstica a violência contra a mulher. Porque quando uma mulher é agredida, os filhos têm também uma consequência dessa agressão. O próprio agressor precisa ser trabalhado num contexto social. Então, nesse contexto, nós estamos dando várias palestras e conversando com vários setores. O Estado tem programas que precisam ser efetivados e fomentados com mais força, como o programa Homem e Homem da Polícia Civil e tantos outros, que traz o agressor para um momento de reflexão. Porque a violência doméstica é um tipo de violência que o Estado não consegue prevenir com suas próprias mãos. Depende de todos os agentes sociais, igrejas, as próprias associações comunitárias, e as escolas, que são equipamentos próximos das famílias, trabalhar esse tema. Porque na menor agressão, aquela agressão ainda verbal, aquela agressão psicológica, que é uma agressão, mas que às vezes nem a vítima tem consciência dessa agressão e nem o agressor tem consciência de que ele está agredindo. E nós temos relatos de pessoas dizendo isso. Um agressor que a mulher teve coragem de denunciar e disse eu não a agredi, eu só xinguei. Ué, você só xingou e não foi uma agressão? Ele nem tem consciência de que aquele xingamento é uma agressão. Então, nós precisamos incentivar a denunciar. Porque chegando a denúncia, com certeza, na menor que seja agressão, aquela agressão que sangra não vai acontecer. Além de ser mulher, a senhora é uma mulher negra, de origem simples, foi ambulante, líder comunitária. Essa sua origem vai refletir na sua voz como vice-governadora, nas suas lutas, nas suas causas? Com certeza. Quando a gente vem da base da sociedade, a gente sente na pele o que as mulheres sentem. Eu tenho trabalhado muito com a sororidade feminina, que é um tema do feminismo, mas que diz que nós, mulheres, precisamos nos unir em torno daquilo que são comuns, com empatia e sensibilização. Então, nada melhor do que ser da periferia e saber o que é a voz da periferia, o que é a voz do jovem negro, que também tem morrido nos morros, o que é a voz da mulher negra, que também tem morrido, não só vítima de feminicídio, mas de homicídio. Então, nós queremos sim ser essa voz, seremos, lutaremos com todas as forças e trabalharemos pela unificação social, porque essa luta tem que ser uma luta a várias mãos.